Alô galera, beleza? Aqui o alemão, volta pra mais um react hoje, jogo de segunda-feira à noite, América Mineira e Esporte, Esporte e América Mineira, eles aí que não tão muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos ver, quem sabe se é um jogo interessante aí, tem jogadores no Esporte como o Everaldo, o Thiago Neves, e no América tem um, mano, mano, no América tem um melhor jogador, cara, jogador que é melhor que Pelé, melhor que eu já vi jogar, mano. Meu avô fala que viu Pelé, meu pai fala que viu Miller, meu pai fala que viu, meu avô fala que viu Garrincha, eu vi Ribamar e Chay, mano, porra, velho, cê sabe o que é mais que isso, mano? Quem que é Pelé perto do Ribamar, rapaziada? Quem que é? Ninguém, mano, ninguém, velho. Então, mano, tá vendo um jogo que tem Ribamar, mano, aproveitar pra ver enquanto esse cara ainda joga, porque uma hora ele vai parar, né? Uma hora o Ribamar vai aposentar, né, mano? Everaldo também, mano, só o craque, velho, não sei, mano, os caras, é cara que cê vê que questão de tempo vai pra Europa, tá ligado, mano? Então, meu, um jogo com, só tem craque de um lado, do outro lado também, mano, porra, meu, realmente assisti esse jogo, pô. Deve sair, mano, pode ser um jogo interessante mesmo, rapaziada, vamos ver. Ó, primeira boa chegada do América, hein? O América, ó, botando uma pressãozinha nesse começo de jogo, hein? Também, pô, jogando em casa, né, tem que buscar os três pontos, tá certo. Nossa, Everaldo, vai Everaldo, vai Everaldo, vai Everaldo, uh, ó a tentativa do monstro. Mano, monstro pra quem não sabe é o Everaldo, mano, que é um monstro, um craque da bola, velho. Um craque da bola, o Everaldo, mano. Todo jogo tem gol do Everaldo, rapaziada, é incrível, mano, que chute dele, que chute, mano. Caralho, quatro dias pras Olimpíadas mesmo, pô, caralho, pertinho, mano, Olimpíada tá, tá aí já. É, rapaziada, vai ter reação das Olimpíadas, hein, vai ter reação das Olimpíadas aí. Uh, tá, jogo bom, jogo bom, velho. Os dois time chegando, os dois querem resultar, tá, um jogo bom, pô. Olha. Uh, nossa, esse é um golaço, velho. Caralho, olha isso, rapaziada. Porra, esse é um golaço, hein. Ia ser um golaço, mano. Bem, rapaziada, final do primeiro tempo, América Mineiro 0, Sport também 0, um jogo que, assim, não é um jogo ruim, tá, não tá um jogo, tá um 0x0, mas não é aquele jogo, nossa, que jogo merda, que jogo horrível. Não, as duas equipes criaram oportunidades pra fazer o gol, só que não foram efetivas. O América Mineiro não tinha tanto espaço pra conseguir abrir o placar. O Sport só estava de fora da área e contava com a sorte, tipo, o Sport pegava contra o ataque do América e falava, foda-se, vou contar com a sorte, vou bater de fora da área. E batia de fora da área e o goleiro pegava, ia pra fora, o goleiro pegava, ia pra fora. Então, nenhuma das duas equipes foram efetivas as suas finalizações, portanto, 0x0, mas o jogo em si é bom. Não é um jogo, aquele jogo que fala, caralho, mano, final de Champions League, mas também não é aquele jogo merda lá, que jogo que se fala que é uma bosta. Não, tá um jogo bom, jogo razoável assim de se assistir, não tá um jogo impossível de se assistir, tá um jogo razoável e 0x0. No segundo tempo com muito toque de bola, toque de bola e falta. Ó, falta de novo. Ficou só nesse marasmo aí de tocar a bola, ninguém chuta pro gol e toda hora tem uma falta. O jogo esfriou bem no segundo tempo, ficou bem fraco. Hum, caralho. Nossa, nossa. Acho que a melhor chance do segundo tempo. Melhor chance do segundo tempo. Olha. Caralho, ó, a bola voltou pro cara do escanteio e... Nossa, tava bem marcado ali, mano. Ó. Ficou por dois ali. Caralho. Cheguei que eu jurava que essa bola ia entrar, ó. Pena é possível, agora entra. É, rapaziada, América. Vamos fazer no segundo tempo, hein. Só dando América, só. Pô, só dá América, mano. Só dá América. Mano, sei que os caras não fazem gol. Mano, sei que os caras não fazem gol, incrível, velho. Nossa, golaço. 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 Golaço, meu. Golaço. Golaço, meu. Golaço. Vem ver. Ó. Futebol é incrível, né? Esporte mais imprevisível. Puta golaço, mano. Golaço. Tá? Bochecha da rede. É. Golaço, mano. Golaço. Golaço, rapaziada. Golaço, meu. Golaço. E como esporte é incrível, né, rapaziada? Futebol é incrível. Só tá dando América no jogo e o esporte num contra-ataque, o cara acha oportunidade pra fazer esse golaço. É incrível, mano. Futebol é foda, velho. Tem como falar. Futebol é o esporte mais foda que existe. É o esporte mais foda que existe, mano. Mais imprevisível, mano. Não dá, mano. Eu amo futebol, mano. É o esporte mais imprevisível que tem. Eu amo o futebol, mano. Eu amo o futebol, mano. É o esporte mais imprevisível. Mais foda que tem, cara. Incrível, mano. Só dá América no jogo e o esporte acha uma oportunidade e mete um golaço. Caralho, mano. É, eu amo futebol, meu. É foda, mano. Não tem como. Eu amo futebol, mano. Até sendo uma massa, não estaria fazendo isso aqui, né? Incrível, mano. Incrível. Por um tempo, o jogo muito marcado por falta, por toque de bola. A América jogou mais, mas... Nem sempre quem joga mais de ganha, né? Bola na trave, não. Até era o placar. Só bola na rede. Só bola na rede. E o América não teve bola na rede. O esporte fez bola na rede e ganhou o jogo. É... Acho que foi uma derrota doida aí pro América. Porque o América jogou mais. Mesmo se no tempo, não. Foi chance de cabeça. Desperdiçou muita chance. O América, uma, num chute, fez o gol. No esporte, num chute, fez o gol. É o futebol, galera. É o futebol. Nem sempre o melhor ganha. Nem sempre. Eu vou colocar isso aí na thumbnail. Nem sempre o melhor ganha. Foi o que definiu esse jogo aí. Esse jogo foi definido por essa frase. Nem sempre o melhor ganha. É isso. É isso, rapaziada. Mesmo lealti aí. Jogo de segunda-feira à noite. Amanhã esse horário. Haja coração, hein, galera. Amanhã esse horário. Não quero nem ver. Puta merda, hein. Isso é foda.